Salgueiro Salgueiro Na luta que jamais será em vão Exaltar os teus heróis Desse amado torrão Salve a negritude Salve a negritude Está presente A nação salgueirense É Trezena Salgueiro Sou do corpo do salgueiro Criado na comunidade A essência do meu corpo Preto na identidade E ninguém vai calar Abraça a voz Da negritude e resistência Sou do corpo do salgueiro Criado na comunidade A essência do meu corpo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Da negritude e resistência Sou do corpo do salgueiro Será que a cancha grande Não filmou Ainda sinto herança Confeitor O tronco social do dia-a-dia E a chibata Que a sói da nossa cor Senhor Sempre resisti contra a maldade Na pequena África Na pequena África Erri O meu que louco Em liberdade Nega Baiana Em pedido o tabuleiro Que o aroma do tempero É de ensinar Nega Baiana O axé é o sorreteiro Batista no terreiro Coralado no lugar A tabaque ressoou Ei, camarada No quarto do cachavo Preto velho vem jogar E abre a roda Que tem capoeira No preconceito Não leva o rasteira A tabaque ressoou Ei, camarada No quarto do cachavo Preto velho vem jogar E abre a roda Que tem capoeira No preconceito Não leva o rasteira Meu breque é poder O bem te liberta E a mente do povo Tá em transição Quando a passarela Está aqui na tela Mostrando pro mundo Minha vocação Um baile no racismo Pra comemorar Deixar-me a luz do luar No sorriso negro dessa gente No passo da massa Swing da raça É diferente Salgueiro Ousar em resistir Foi piolgueiro Na luta que jamais será em vão Exaltar os heróis desse amado O amor do povo do sadeiro Via da comunidade A essência do meu povo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós Eu sou o povo do sadeiro Criando a comunidade A essência do meu povo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós O amor do meu povo Será que a casa grande não brindou? Criando a segurança do feitor O tronco social no dia a dia O presidente é meu E a chifada que a sonha Da nossa voz Por que a senha Sempre resisti Contra a maldade Na pequena África Ergui O meu que louco Em liberdade Nega Nega baiana E a mente do povo Tá em transição Toda passarela Que está aqui na tela Mostrando pro mundo Minha vocação Um baile do racismo Pra comemorar Fechar-me a luz do luar No sorriso negro dessa gente No passo da massa Suim da massa Suim da massa É diferente É diferente Falqueiro Ousar em resistir Foi pioneiro Na luta que jamais será em vão Mete a mão Mete a mão Mete a mão Vê se amar o gol Vamos, 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 saber Que é da comunidade A essência do meu povo É tudo na identidade É assim, meu povo Ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós Somos o corpo do salveiro Criado na comunidade A essência do meu povo É tudo na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós Somos o corpo do salveiro Criado na comunidade A essência do meu povo É tudo na identidade Meu caramba E ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós Tá dentro de resistência Somos nós Tá dentro de resistência Somos nós Somos nós É assim que se faz Tá querido?